Fala Titanozillas, hoje nesse vídeo de Godzilla News eu estou para dar notícias da Legendary. A própria Legendary anunciou a nova série live action do Godzilla. Porém, vocês já devem imaginar que essa série é a continuação de Godzilla vs Kong, não é? Mas não. Essa série vai acontecer entre o Godzilla 2014 e o Godzilla 2, o Rei dos Monstros de 2019. A descrição dessa nova série diz o seguinte. Após a estrondosa batalha entre Godzilla e os monstros que quase destruiu São Francisco e a nova realidade de que os monstros são reais, a série vai explorar a viagem de uma família para descobrir segredos enterrados em um legado que os liga à organização secreta mais conhecida como Monarch. Então, a Apple TV e a Legendary anunciaram uma incrível expansão para o Monsterverse. Essa é a primeira série da franquia do Godzilla Legendary, sendo que juntamente com a nova série de anime do Kong chamado Skull Island, mas só em breve daremos nossas teorias a essa nova série. E eu já vou começar a dar minhas teorias o que podemos ter nessa nova série live action do Godzilla. Essa série vai com certeza dar oportunidade para trazer em atividade os monstros clássicos da Torro, como o Anguirus, o primeiro monstro a enfrentar o Godzilla, Giger, a galinha alien, Hedra, o monstro de lixo e muitos outros. Ou até mesmo os titãs da história em quadrinhos de Godzilla Dominion e o reinado de Kong, como o titã dos Amuluki, o titã de galhos e o Tiamat, a serpente marinha. Essa série que é lindíssima, dá para entender a popularidade desses titãs. Mais uma coisa é certa, a série será uma grande expansão para vários países, como provavelmente a Ásia, África ou até mesmo o Brasil, o Behemoth nessa série. Muitos dizem que essa série será como a série do Zila. Em cada episódio, os personagens, inclusive o Zila, eles enfrentaram diferentes mutações para proteger a Terra, até mesmo dos aliens e o Mechazila. Claro que provavelmente não teremos o Mechagodzilla, óbvio. Mas existem várias oportunidades, como a Universal e a DreamWorks, que expandiram a franquia Jurassic para lados inesperados, como os Bread e os Bread-X. Mas essa é a dúvida, quem será essa família? Talvez seja a família de William Randa ou de um povo chinês. Como sabemos se nessa série teremos novos titãs? Bem, foi pela manifestação do público que aconteceu em Godzilla 2, onde eles obrigam para erradicarem os titãs e a monarquia falar todos os segredos que eles sabem sobre os titãs. Será que durante esses 5 anos, desde a luta do Godzilla contra os mútuos, alguns titãs devem ter se despertado por conta da idiotice da humanidade, como a poluição, a destruturação ambiental e muito mais? Então, se preparem. Porque nessa série live action, temos novos rivais ou aliados para o Godzilla. Eles podem também aproveitar para trazer o Destroy Wall Monsters, ou Despertar dos Monstros, um evento onde reúne os titãs aliados contra os rivais ou inimigos. Esse filme foi o mais incrível para muitos fãs naquela época. Vários monstros com o Godzilla contra o Ghidorah, ou mais conhecido como King Ghidorah. Para vocês terem uma ideia, nesse filme até tivemos o Gorossauro, que é o vilão do Kong, estava ao lado do Godzilla nesse filme. Mas, ninguém, ninguém pode julgar esse filme, como não posso julgar também a opinião de vocês inscritos e aos que acompanham esse canal. Mas, nesse caso, falarei em um vídeo, em um vídeo que será sobre o futuro de Monstros. Então, muito obrigado pessoal pela companhia e apoio de vocês. Continuem aceitando, por favor, os meus pedidos. E eu realmente percebi que vocês estão acompanhando muito bem esse canal. Estamos chegando a 340 inscritos. E os vídeos de A Era do Gelo, da B2Bug, estão bombando. Então, eu continuarei a enviar mais esse tipo de vídeo. Então, muito obrigado pessoal pela companhia e apoio de todos. E nos vemos em breve. Fui!